Hoje, aparentemente, tá tendo, vai ter, né, a grande final do CBLU. Nossa. Ah, eu vi. O clima esquentou entre as torcidas do CBLU, Tigrão. Que loucura é essa, velho? Que jogo violento é esse? Meu Deus, uma olhadinha nisso, velho. Temos que falar sobre a violência do LoL aí, mano. Que loucura! Temos sido organizada, né? Também a gente tem que pegar a level aqui, porque é um perigo essa parada, velho. Mas, pô, faz nos estádios aí, velho. Cara, loucura ali, minha. Faz nos estádios, não leva nada, velho. Loucura ali, velho. Loucura ali, aí. Aí, meu irmão, meu ganco do top, muito melhor que você, meu. A Laude não tá com nada. Cala a boca, meu. O Pain mata o Nex mais rápido do que ninguém. E aí, mano, pode ficar perigoso o clima, velho. Cuidado aí, meu. Cuidado, você que tá indo aí, lá, né? 13, 19 e 15. Gal, contra meu palio 1.0, 2008. Tá ruim de caixa de marcha e suspensão. De resto, tá ruim também. Ué, cara, é... Vocês são muito, mas muito mais inteligentes que eu, né? Isso aí é um fato. Beleza, a gente tá vivendo um momento que tá substituindo o carro, né? A combustão pelo carro elétrico. Aí, o carro elétrico, ele tem uma bateria. E é tipo uma bateria de celular. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Em algum momento, essa bateria, ela vai pro saco, não vai? E quando ela for pro saco, o que que a gente vai fazer com tudo isso de bateria, velho? O que que vai acontecer, velho? Dá pra reciclar? Dá pra recarregar? Dá... Mano, é muita bateria, não é não, velho? Eu tô perguntando pros mais cientistas do chat, né? Mas, com essa tecnologia mudando, algum cientista já se preocupou com isso, não é mesmo? Do tipo assim, beleza, agora é carro elétrico, e quando precisar essas baterias serem descartadas, vai funcionar de tal jeito. Já pensamos, né? Ou não? Tipo, aí deixa... Aí é com os próximos. Ainda estamos pensando no assunto. Já pensaram, mas ninguém responde como. Nossa, velho. Mano, existe um mundo que a bateria, uma bateria dessa, ela afunde. Não afunda? Eu acho que ela mais afunda, a chance dela afundar é maior do que a chance dela boiar, né? Porque se for, a gente já sabe pra onde ela vai, né? Mano, não é mesmo? 8x5, só que agora é 5x4. Salve, legal. Tô trabalhando no prédio em frente ao seu no 18 do Forte. Olha aí. Olha aí. Eu falei que tava rolando eclipse solar. Mas era só você dando um rolê na varanda. Salve, minha bolinha de triglicércio de Deus. Salve. Ontem peguei um Uber com uma motorista mulher. Melhor coisa do mundo. Dormi tranquilo no caminho sem medo que será afortunado. Cortei apenas quando ela bateu o carro. F, te amo, Gal. Tá banido. Vai ter que ir, né? Vai ter que ir. Essa mulher não gosta que ela seja chamada de megera. Isso é megera. Fala pra ela que é com carinho. Por favor. Porque ela não acredita em mim. Luísa, o nome dela. Te amo. Ô, Luísa. Aí que é o problema. As megera que não gostam de ser chamada de megera é porque essas são as megeras de verdade. Aí não é nem com carinho, velho. Essas são as megeras mesmo. As megeras com carinho é as que não liga, tá ligado? Mas as que liga... Nossa, que megera que deve ser, viu? Nossa, essa Luísa aí. Olha. Deve ser das bravas, né? Salve. Um abraço pro Discord do Abatedouro. Discord do Abatedouro. Tamo junto, viu? É ban? É ban. Por isso que ele só usa TS, né? Discord misturou isso aí. É tudo ban. Assunto sério, viu? Você aí, ó. 17, 38. Você que é pai. Você que tem filho aí, né? Adolescente. Cara, o jogo aqui, ó. Estou transmitindo na TV da sala. Se ele usa Discord, pode tirar o computador dele, viu? Pode tirar porque provavelmente ele tá cometendo algum crime aí, alguma coisa. Então, cara, vocês dêem uma olhada no PC da molecada. Olha aí se tem esse Discord instalado aí. Se tiver, arranca o PC. Arranca o PC. Ah, eu tenho uma dúvida, velho. Tenho uma dúvida. Pô, eu tenho certeza absoluta. Nesse chat eu vou encontrar a resposta, velho. Cara, a gente tem uns tubos, uns canos gigantes, tá ligado? São os canos que levam a fibra ótica pelo mundo através do mar, correto? Correto, não é isso? E vai por debaixo do mar e deve ser uns canão, velho, né? Cara, imagina se a gente tiver um cano do tamanho desse quarto aqui, né? Que caiba, cara, pela cabeça você consegue ter uma ideia. E aí a gente monta esse cano. E, cara, esse cano, ele começa aqui na terra e ele vai pro espaço, tá ligado, velho? Ele vai pro espaço. O que acontece? Porque se esse cano, se a gente monta um cano daqui que vai até o espaço, será que quando chegar lá no espaço não vai puxar, tá ligado, velho? Que nem um canudinho. Ele tomba, ele gira. Aí seria só fazer um dispositivo que você bota a bateria lá dentro, tipo uma gaveta com despressurização que nem cabine. E, velho, na hora que fechou e abriu, o espaço chupa ele, velho. E aí você vai ter um cano, ligação direta pro espaço pra mandar o que você quiser pro espaço, velho. Pensa no que eu tô falando. Eu sei que os mais burros não tá entendendo, mas tem alguém que entendeu, velho. Saca? Se você pegar, faz um cano, saca? Entenderam, vocês entenderam, entenderam? Calma, sua ideia já foi discutida e tem estudos. Pesquise sobre elevador espacial. Cara, eu sabia que isso é uma discussão e uma ideia inteligente pra ser conversada por pessoas inteligentes. Eu sabia disso, eu não tinha dúvida. Cacá, 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 cacá. Não, que cacá. Gal, se você fosse um orangotango, você seria um orangotango. Doze meses. Parabéns, Gal. Adoro sua cuequinha verde limão com cheiro forte. Ah, tô banido. Salve, Gal. Salve. Se beleza fosse músculo, você seria igual a agora. Peio e gordinho, mas pelo menos você é simpático. Te amo. Você me ama? Eu sei que sim. Toda noite, né, bebê? Tá banido. Salve, Gal. Salve. Faz a inteira da pizzinha HJ. Ontem foi dia de almocenia estendido com o patrão e achei que ela ia fazer a boa pedir picanha, suco de açaí e petigato. No final, o VR do mês foi de base, F. Nossa, mas como assim, cara? Nossa, o cara pediu. Nossa, picanha, suco de açaí e petigato, que isso, que loucura, hein, velho? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, eu sou brasileiro com muito orgulho. Olá, olá, olá. Olá, olá.